Muito trabalho e pouco salário. Vamos mudar este quadro. Campanha reivindicatória dos professores de escolas particulares de Minas Gerais. Participe! Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje, você confere um bate-papo sobre o papel dos professores na atualidade. Com a crescente demanda gerada pelas novas tecnologias, a expansão do conhecimento e as cobranças da sociedade, os educadores se deparam diariamente com novos desafios na carreira docente. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Miguel Arroio, professor emérito da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor em educação. Professor Miguel Arroio, muitíssimo prazer em recebê-lo aqui. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco. Obrigado a vocês. Que bom e uma honra estar aqui. Então, professor, qual é o papel dos docentes, dos professores na atualidade, em meio a esse cenário educacional, digamos, um tanto quanto complexo? Veja, esta pergunta me é feita com muita frequência, me chamam muitas vezes para falar. Eu acho que não seria eu que vou responder qual é o nosso ofício. Eu prefiro valorizar as respostas que os próprios professores dão a essa pergunta. Eu prefiro ir por aí. Pois é. Quais respostas os professores têm chegado a respeito disso? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que nós temos hoje é que o papel do professor não é algo que cai de fora, de cima para baixo. Hoje os professores são autores de seu próprio papel. Cresceu muito o que eu chamo de autorias docentes. Isto é muito interessante. O que seria isso, professor Arroyo? O professor nunca foi passivo. E o Simpro teve a função de não deixá-lo dormir passivo. Não é verdade? Isto é muito importante. O professor acordou faz muito tempo e acordou se perguntando, mas ao final eu vou fazer o que me mandam? Eu não sou mais criancinha para fazer o que me mandam. Eu vou ter minha própria iniciativa. Eu vou ter minhas próprias autorias. Uma das coisas mais interessantes na educação é que o professor, dentro da sala de aula, ele é o senhor. E aí ele faz e desfaz o que acha que tem que fazer. E o que nós temos que incentivar é dizer, professor, faça e desfaça. Seja autor, tenha as autorias, construa esse papel. Pois é, professor Arroyo, porque sobre isso há até uma reclamação frequente dos professores de que cada vez mais eles encontram dificuldades para serem autônomos em sala de aula, porque há uma exigência das direções, das escolas, ou às vezes as exigências dos sistemas de ensino. Isso acontece também, né? Claro. Por isso que há uma tensão muito grande hoje nessa construção do papel do professor. De um lado, os professores cada dia mais autônomos, mais capacitados, mais preparados. Veja, não faz 40 anos que eram todos normalistas, oleigos. Hoje são... A maioria com ensino superior. Tem ensino superior, com graduação, pós-graduação. Ou seja, hoje o professor é uma das categorias mais formadas, mais capaz de ser autor de sua própria prática, de seu próprio trabalho. Mas aí vem o que você coloca. Exatamente como reação a esse crescimento das autorias docentes, vem o que? O controle. Cada dia o trabalho do professor, o papel do professor é mais controlado. É mais difícil ser professor hoje do que antigamente? Sem dúvida. Por quê? Muito mais por isso mesmo. Porque como cresceram as autorias docentes, como as identidades docentes são muito mais autônomas, o controle tem que ser maior. Percebe? Sim. Ou seja, nós temos que entender que as lutas políticas no campo do magistério não são apenas salariais, não são apenas por carreira, nem também só por tempos. E sobretudo por autorias. Ideológicas, professor. Ideológicas, políticas. Percebe? Isto é muito interessante. Eu acho que nos últimos 20, 30 anos, houve um crescimento da consciência do professor de que ele não é uma barquinha de precepio, que ele é autor e ele tem que ser, mostrar que é capaz de ser autor. Agora, o que aconteceu? Rapidamente, rapidamente, veio o controle. O controle, como você falava. Você agora tem que fazer a chamada pelo... Você agora tem que, não sei o que, mandar a nota. Você agora tem que ter... O professor fica sobrecarregado de tarefas que não têm nada a ver com a função docente. Pois é, sobre isso, professor Arroyo, muitos docentes também reclamam que passaram a assumir tarefas que antigamente não eram suas, ou que as tarefas atuais deles estão cada vez em maior quantidade. Isso também prejudica a educação, o processo pedagógico. Sem dúvida. Prejudica a educação, isso também prejudica o professor. Porque no momento em que o professor se exige que faça tarefas que não são dele, para quê? Para diminuir os custos das secretarias, etc., etc., então, nesse momento, ele deixa de cumprir a sua função de professor. Qual tem que ser a reação? A reação tem que ser dizer, não, senhor, basta. Basta. Mas não você, professor, eu, professor, fazer isso. Eu acho que o movimento docente e o sindicalismo docente tem que colocar isso na sua pauta e dizer, basta. Ok, professor Arroyo, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Qual é o papel do professor na atualidade? Em meio a um contexto educacional cada vez mais complexo, essa é uma pergunta que gera debates entre estudantes e professores. O professor, na atualidade, está mais para a centopeia do que para a bípede. São muitas questões que ele tem que manipular e resolver. E uma delas, talvez uma das mais fortes e que tensiona muito os professores hoje, é tocar nos estudantes. Porque, às vezes, o estudante entra na aula, mas a aula não entra nele. E o estudante hoje, ele tem muitos outros apelos tecnológicos e muitas outras facilitações em relação aos seus processos de informação. Então, o professor hoje, muitas vezes, representa uma tensão. Ele deve, primeiramente, despertar o conhecimento naquela área. Fazer o aluno tentar buscar um interesse naquilo. Porque, tendo interesse, facilita muito para os dois lados, para o aprendizado e para o ensinamento também do professor. Um ofício capaz de construir uma sociedade melhor. Um exercício diário de troca de conhecimento. Os docentes enfrentam uma rotina com um número excessivo de tarefas. Pesquisar novos conteúdos, elaborar e ministrar aulas, corrigir trabalhos e provas. São algumas atividades necessárias para garantir um ensino de qualidade. O problema é que boa parte desse trabalho é feito em casa. Neste momento histórico, onde as demandas de estar presente com o aluno é muito grande, o professor deveria estar disponível para esse trabalho criativo, investigativo, do ensino-aprendizagem, com o aluno. No entanto, o que eles têm colocado? Que hoje, o que eles mais fazem são tarefas. Ou seja, duplicidade de tarefas. Preocupado com essa situação, o sindicato dos professores luta para ampliar o adicional extra-classe e garantir melhores condições de trabalho para a categoria. O trabalho extra-classe nosso, correspondente a 20% do nosso salário, ele é para realizar as atividades que nós fazemos fora da sala de aula. Atividades de correção de prova, atividades de planejamento de aula. Isso é conquista de mais de 25 anos atrás, um processo de luta muito grande. Hoje, nós estamos precisando regulamentar essas novas tarefas que estão surgindo, que elas não estão regulamentadas nem remuneradas. O adicional extra-classe corresponde a 20% do salário do professor e hoje nós estamos lutando para ampliar esse adicional extra-classe. Ele sairia de 20% e passaria a ser a 33% aproximadamente do seu salário. Os desafios da profissão docente são muitos na atualidade. Baixo salários, sobrecarga de trabalho e pouca valorização. Mas ainda existem muitos jovens que sonham em ser professores. Eu quero ser professora do ensino superior. Esse é o meu maior objetivo. É uma profissão muito importante, eu acho que é a base da sociedade, porque envolve a criação dos valores futuros, que são as crianças e são os possíveis líderes, são as pessoas que vão mover a sociedade daqui para frente. Então, acho que essa é a grande coisa do professor, de te confrontar a todo momento e fazer você ter desafios diários. Agora, professor Arroi, hoje muito se discute sobre a necessidade de o professor não apenas ensinar o conteúdo, mas também desenvolver o olhar crítico dos jovens, enfim, numa perspectiva mais humanista. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte, nesse sentido, o professor tem tido condições para fazer essa tarefa em sala de aula, enfim, no ambiente escolar? Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito disso? Esta é uma pergunta muito interessante, porque se conecta com a outra que estávamos falando, afinal, qual é o nosso ofício? Eu acho que o ofício de mestre, o ofício de docente, se alargou. E se alargou não só porque exigem dele essa parte burocrática, se alargou no sentido positivo. Hoje, a criança, adolescente, jovem que chega na escola, ele exige mais do que domínio de habilidades para o eneno, para vestibular, exige muito mais. Esses jovens, adolescentes, eles participam da vida cultural, eles se debatem com valores, contravalores, violência, drogas. Hoje, a escola não pode ficar só transmitir conhecimentos. Não tem jeito. A escola tem que assumir a tarefa de educar, que é a tarefa de sempre, educar. E educar o sujeito ético, o sujeito estético, o sujeito corpóreo, o sujeito de identidades, identidades de gênero, identidades de raça, identidades corpóreas. É uma tarefa cada vez mais pesada, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, mais positiva. Porque, simplesmente, preparar minha aula, dar minha aula, avaliar minha aula, isso ninguém aguenta. Aguentar isso até os 60 anos é um martírio. Eu acho que, no momento que se alargou a pressão pelo direito à educação, englobando essas dimensões, outras, ética, estética, corporeidade, identidades, etc., acho que ficou mais rica a função do professor. Então, não se trata de dizer que agora eu tenho que fazer outra coisa. Não, não, não. Nós teríamos que explorar cada vez mais o que é nosso. Somos profissionais da garantia do conhecimento. Mas é que o conhecimento é inseparável dos valores. É inseparável da ética. É inseparável da política. É inseparável das lutas de classes. É inseparável da dominação. Então, acho que o que teríamos que caminhar cada vez mais, não é dizer, eu até agora era professor de conhecimentos, agora me exigem ser professor de ética, de estética, de... Não, não, não. Se trata de dizer, não é possível trabalhar qualquer conhecimento, física, química, matemática, ou português, ou história, ou educação física, sem eu tentar mostrar aos alunos que todo conhecimento está traspasado por valores, por tensões políticas, e aí estarei educando na política, na ética. Professor, para a gente terminar esse nosso bate-papo, que está bem interessante, gostaria que o senhor nos falasse um pouco dos seus mais recentes livros, são esses aqui, não é? Qual é a abordagem que o senhor propõe neles, rapidamente assim? Bom, eu vou começar por o velho livro, Oficio de Mestre, que está tocando no tema, este já está na 18ª edição e continua, a me parecer, sendo a pergunta do programa. Ao final, qual é o nosso ofício, não é? Teve este outro livro, teve um outro que eu não trouxe aqui, que é Currículo, Território em Disputa. Muito interessante. Está saindo também muito bom. E quem disputa o currículo? Para mim, quem disputa o currículo não é o Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares, são os professores e os educandos. Os professores exigem saber-se, e o currículo de formação não lhes ajuda a saber-se. E essa é a primeira internação que eu coloco, Currículo, Território em Disputa. Os saberes do trabalho, a história do trabalho. Eu estou na Faculdade de Educação, e conheço muitas Faculdades de Educação, difícil encontrar um curso de formação de professores que coloque a história das lutas pelo trabalho docente. Pelo trabalho docente. Difícil. Então, isso me parece fundamental. Inclusive, o professor tem que explicar para os alunos, olha, eu luto por meus direitos, meu amigo, você vai ter que lutar pelos seus. Aprenda comigo. E não aprenda só química, física, matemática. Aprenda isso, que isso vai ser mais importante para você do que qualquer fórmula. Matemática ou qualquer fórmula. Então, isso está lá, discutido. E a outra coisa que eu discuto muito, o direito dos educandos a saber-se. Veja, um aluno que está em uma escola privada, com tantos educadores, aí durante oito horas, meu neto chega na escola com seis livros cada dia, seis matérias cada dia, isso é um crime. Absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Mas ele vai sair sabendo-se alguma coisa de si mesmo. A mulher, adolescente, jovem, que frequenta a escola e com êxito, bem comportadinha, vai saber alguma coisa sobre o movimento feminista. E se é negra, sobre o movimento negro, não vai saber nada. São esses conteúdos que estão em disputa aí no currículo. Esses são os conteúdos que estão em disputa no currículo. E sobre esses outros dois livros? Este livro, eu coloco outros sujeitos, outras pedagogias. No sentido de que, a pergunta é esta, quando outros alunos chegam na escola, de outras classes sociais, ou da mesma classe social, ou chegam os jovens da classe média, alta, com outras identidades, outros valores, que outras pedagogias. São outros sujeitos levando outras pedagogias para a sala de aula. Que é uma coisa que muitas vezes me colocam nos professores. Arroyo, os alunos não são os mesmos. Eu não posso ser o mesmo. E por fim, professor, esse aqui é o corpo infância. Infância. Este, tão bonito aqui, não é? Desta criança aí no meio, me lembra um pouco a música do Tom Jovim. As águas desse rio, para onde vão? Para onde me levarão? A ideia é esta, que, diante desses exercícios tão tensos de ser criança, não só dos setores populares, também das classes médias, que pedagogias dos corpos? Esta é a pergunta. O corpo é muito maltratado na escola. É parafusado. A quantidade de horas que os alunos ficam parafusados na carteira, olhando para a nuca do outro, ou olhando para o professor. Por favor, os únicos que trabalham no corpo, e são os que estão aqui trabalhando, são professores de educação física. Interessante, porque é uma disciplina que, de certa forma, tem sido secundarizada. Secundarizada. Inclusive, tem professor que diz, eu não quero dar aula depois da educação física, porque eles chegam insuportáveis. É lógico, corpos soltos na educação física, depois não conseguem parafusá-los. Cala a boca, menino. Senta, menina. Não conseguem. Eu acho que há uma dívida muito séria nos cursos de formação sobre as pedagogias dos corpos. Interessante a discussão. Esta é uma discussão muito interessante. E vai sair outra agora, que é trabalho e infância. Depois, então, nós vamos fazer uma entrevista especificamente sobre esse tema. Professor Miguel Arroyo, eu agradeço a participação, então. E, mais uma vez, a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, sinceramente. E quero deixar muito claro, estou plenamente convencido, sendo um movimento docente, a educação neste país não seria a mesma. E os educadores não seriam os mesmos. Parabéns a vocês. Continuem com essa função política e educativa, pedagógica. Confira agora a agenda da semana. O dia 22 de março é considerado o Dia Mundial da Água. Para comemorar a data, o Parque Ecológico Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque das Águas, vai realizar apresentações culturais e oficinas de educação ambiental. As atividades acontecerão das 9 da manhã às 13 horas. A entrada é franca. Em comemoração pelo Mês da Mulher, o Centro Cultural Zilá Expósito apresenta o workshop Mãe Mulher, ministrado pela Zula Companhia de Teatro. A oficina vai contribuir para a construção do espetáculo do Grupo Madre. O curso acontece nos dias 23 e 24 de março. A entrada é franca. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse.org.br Um grande abraço e até a próxima semana. Muito trabalho e pouco salário. Vamos mudar este quadro. Campanha Reivindicatória dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. Participe!